Senhor presidente, vereador Eduardo Pinti Júnior, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, meu abraço especial aí ao próximo vereador que inicia aqui a sua jornada aqui na Câmara Municipal, vereador Anderson da Academia, boas-vindas pra você aí, que Deus te ilumina que você possa fazer aqui junto com nós um excelente trabalho em prol de Divinópolis e o que você precisar da gente aí, a gente tá à disposição pra gente somar a força no bem comum que é Divinópolis. Falando em bem comum, senhor presidente, eu que não ia falar disso hoje, eu ia deixar pra terça, mas eu me senti assim meio, meio que ofendido ali nas palavras do vereador que ora me antecedeu, vereador Israel da Farmácia, eu vou ser elegante com ele, então por isso que eu vou eu vou falar o nome dele, que quando ele fala da questão do projeto de anistia e juros de IPTU. Eu queria falar o seguinte, desde quando que eu entrei aqui, senhor presidente, todo mundo, essa é sempre a minha fala aqui nessa tribuna, é minha fala na minha rede social, é minha fala no gabinete do prefeito, é minha fala pra onde que eu vou eu levo, eu falo o seguinte, eu não puxo o saco, eu não, e também não puxo tapete, eu não faço sacanagem, mas também eu sempre vou ser a favor da população. Sabe por quê, senhor presidente? Na campanha, eu ficava assim, aqui, me coloca lá, me dá uma chance, que eu vou te defender, que eu vou seu ser, o que você quiser que eu fale, eu vou falar, eu vou pra cima, pode me colocar, me dá uma oportunidade, vota em mim, por favor, e é assim que eu fui pedir voto, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha cacife, empresário bancou minha campanha, eu não fui, eu não usei do sistema, eu não peguei fundo eleitoral, então eu tinha o quê? Eu tinha o povo, e eu tinha minha palavra e minha promessa que eu sempre ia ser povo. E assim eu fui. E é isso, senhor presidente, desde o começo do mandato, eu venho pedindo ao executivo, eu venho pedindo ao prefeito, para que, é, coloca o projeto de anistia de IPTU que mande pra essa casa. Eu venho pedindo isso pra ele, e agora ele nos escutou, ele me escutou, inclusive eu fiz anteprojeto, eu fiz requerimento, eu fiz pedido, porque o povo não tá dando conta de pagar IPTU. Tinha muitos IPTU atrasados e o povo não tá dando conta. E aí eu pedindo pra ele, vamos fazer o projeto de anistia, senhor prefeito, vamos fazer o projeto de anistia que o povo não tá dando conta. E ele mandou essa proposta pra cá. Ele mandou. E aí, eu vendo o jeito que veio a proposta, a proposta é boa, mas nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, ô vereador Edson, só um minutinho. Então, senhor presidente, eu queria melhorar o que já era bom. E como que a gente pode fazer isso? O projeto dele fala que vai dar 95% de retirada de juros e multa. O projeto é excelente. Mas você concorda comigo, população? E aqui eu queria perguntar pra quem paga o meu salário. Pro meu patrão, pra você que paga o meu salário. Se a proposta é boa, que vai tirar 95% de juros e multa, mas você tem que pagar tudo de uma vez. Aí eu fiz a emenda da gente poder parcelar em até 12 vezes. Porque quem não tem dinheiro pra pagar IPTU, quem não tem dinheiro pra pagar IPTU agora, mesmo você tendo 95% de desconto de juros e multa, você não vai ter o dinheiro pra pagar tudo uma vez. Se você deve 10 mil de IPTU, mais 3 de juros e multa dá 13. Nós vamos tirar quase 3 mil, que é 95% de juros e multa. Vai tirar. Mas os 10 mil tá lá, tá grosso, tem que pagar. E aí que que é a minha emenda? É poder dar oportunidade de poder parcelar em 12 vezes. E aí vereador me chamar, falar que a minha emenda, ela é legal, mas ela é imoral? Cara, aonde que tá a imoralidade nisso? Não puxa o saco. Falei isso com o prefeito. Eu acho a minha emenda plausível. Eu acho isso da dignidade, da oportunidade pra quem quer pagar os seus tributos e quer falar assim, ó, tô livre da prefeitura, tô em dia com a prefeitura, não devo nada. Vou parcelar. E aí vieram com a desculpa o seguinte. Ah, mas as altas empresas que devem muito, vai pagar uma só, vai pegar certidão negativa. Que se dane. Essas grandes empresas, eu não tô aqui pra legislar, é só pra essas grandes empresas, não. Eu tô aqui pra legislar pro povo. O povo que deve 3, 4 mil de IPTU e não sabe como vai pagar. E como é que vai pagar agora tudo numa paulada só? Então a minha emenda não é imoral. A minha emenda não é imoral. É olhando o lado do povo. Agora tem uma coisa. Como o povo é meu patrão? O povo é que me paga? Se for pra minha rede social e mostrar pra mim que eu tô errado, eu sou o primeiro a retirar ela. Eu retiro ela. Eu falo, não, então você está certo. Mas me convence que é certo. Me convence que eu tô errado. Sabe? Então, sim, pode ter certeza. Essa emenda minha é pra ajudar a população de Vinópolis. Porque a gente vai tirar o júri-multa e ainda dá oportunidade de poder parcelar em uma, duas, três, quatro, até doze vezes. Olha que beleza. Que eu acho justo e eu acho digno. Então tá explicado, mas terça-feira ainda eu quero falar mais disso. Sr. Presidente, queria que o Dorel mostrasse aí a foto do nosso décimo futebol solidário que a gente faz. Muita alegria, Sr. Presidente, porque esse décimo futebol solidário, ele nasceu e foi com a turma de amigos e graças a Deus esse movimento foi crescendo e hoje a gente, além de ter amigos, a gente tem pessoas que simpatizam com o projeto. Então esse décimo futebol solidário, que ao longo desses nove anos que a gente fez, a gente sempre fez pra poder arrecadar alimento pra ajudar aquelas famílias que precisam. Faço isso não como polí, como político. Por isso faço há dez anos. Eu faço como cidadão, como ser humano. E esse ano, abraçando aí a nossa causa, a nossa bandeira maior, eu vou fazer com doação de ração. Então a gente vai estar arrecadando três quilos de ração pra gente poder de alguma forma ajudar aí os nossos animais aqui da nossa cidade, que vem sofrendo muito, né? Questão de abandono, questão assim de um monte de animal abandonado aí nos bairros periféricos, até mesmo no centro aqui da nossa cidade. E é um grande sucesso esse nosso futebol, que vai contar com quase cem pessoas, direto e indireto. E eu tenho certeza que quem ganha com isso é a solidariedade. Então a gente fica muito feliz. Esse décimo futebol que vai acontecer no domingo agora, a partir das nove horas da manhã. Então a gente fica muito feliz desse projeto que nasceu tão pequeno, um grupo de amigos, e hoje a gente tá aí indo pra décima edição do Futebol Solidário. E quem ganha com isso, com certeza, a solidariedade e os animais aí da nossa cidade. Senhor presidente, tive reunido também com o deputado estadual Cleitinho Azevedo, senador, a partir de 1º de janeiro. E aí fiz algumas reivindicações em prol de Divinópolis e principalmente da nossa causa animal. Mostrei pra ele que Divinópolis tem dois calos, referente a nossa bandeira maior que é a causa animal, que precisa de vez ser resolvida. Primeira é a UPA PET, onde a gente tá prestes a assinar esse contrato aí com a Rede Pitágoras e solucionar a questão aí de quando tiver um cachorro atropelado, uma briga, uma questão de maus tratos, a gente ter de onde levar. Isso aí tá muito bem encaminhado e eu acredito muito no sucesso aí dessa parceria. E pedir também ao deputado, futuro senador, que enviássemos uma emenda pra gente poder construir uma casa de abrigo que vai ser histórico aqui na nossa cidade. Hoje, Divinópolis, nós não temos, senhor presidente. Hoje a gente pega os animais e não tem pra onde levar. Animais abandonados, das pessoas abandonando animais, que é crime, já fizemos leis importantes em prol disso, mas a gente não tem pra onde levar. E aí o Cleitinho se comprometeu, através de ofício, a mandar emendas importantes pra gente trazer esse segundo sonho pra Divinópolis, que é aí uma casa de abrigo. Muitas outras pessoas chamam de canil, eu prefiro chamar aí de casa de abrigo, que é um lugar onde a gente vai estar levando os animais, se Deus quiser, aí, aqui da nossa cidade. Senhor presidente, outra alegria que me traz, aqui, toda vez que eu falo de obras, de conquista, é com muita alegria. E o bairro São Simão é um bairro que eu tenho o maior carinho. Sempre falei isso aqui, que eu não tive voto no bairro São Simão. Mas não me importa, eu sou vereador de Divinópolis. Sempre falo que eu moro no São Judas, tenho comércio no Afonso Pena, nascido e criado no bairro Serra Verde. Mas olho por Divinópolis. E tem sido assim, quando eu falo assim, do São Simão. Que, se Deus quiser, a gente queria que o Dorel mostrasse aí o projeto 3D. A gente já está iniciando, as obras vai ser nesse lugar, é a Praça lá do São Simão, que é na principal avenida do bairro, que é a Frei Galvão, onde com muito sucesso, muito esforço, muito trabalho. O vereador Wesley Jabas, vereador também, Eduardo Azevedo, me ajudou muito nessa construção, que a gente conseguiu a viabilização do asfalto. E nesse lugar aí, vai ser onde a gente vai construir uma grande praça em prol ali de toda aquela comunidade. Fico muito feliz. Outra conquista nossa em prol do bairro, em prol de Divinópolis e fruto de uma parceria muito bem feita, muito bem costurada com a Dávila Reis. A Dávila Reis, outra vez, mostrando nossa parceria. Quero agradecer Fazer Justo, quero agradecer o prefeito, que não está medindo esforço para levar essa conquista, essa melhoria, lá para o bairro São Simão, e vai mudar a história ali daquela comunidade, que a gente vai ter uma praça com área de esporte, com parquinho, com academia ao ar livre, com luz de LED, com plantio. Então, muito bacana e poder levar dignidade ali para aquela região. Sr. Presidente, outra coisa que eu queria falar aqui também, da causa animal, queria que o Marcelo até mostrasse aqui, ó. Aqui diz o seguinte, procura-se castração em Divinópolis. Essa é a realidade. E tem muita gente perguntando assim, ó, mas você não vai manifestar, não? Isso aqui é um movimento do pessoal da amante da causa animal. Aquelas meninas que é amante da causa animal, que gosta, que defende a causa animal, que são protetoras independentes, dona de ONG, está de saco cheio. Essa que é a verdade. Está de saco cheio da gente dar um passo para frente e dois para trás. É essa que é a realidade. Olha para você ver, as castração no Crevisa, que estava andando pausado, mas estava andando, agora a gente não está andando mais. Agora parou. O castramóvel parou. E aí é lógico, é lógico que eu vou ficar do lado das protetoras. Porque eu falei que eu não puxo saco. E aí eu quero cobrar, aproveitar a oportunidade do microfone, que é isso que a gente tem aqui, e pedir o Poder Executivo para a gente poder resolver. Não tirou a servidora que estava tendo problema, que não estava fazendo a causa andar, segundo o próprio secretário, vamos colocar outra, ou outro, que seja, vamos colocar de forma urgente. A causa animal aqui em Divinópolis, ela não está parada. Ela está andando para trás. Então eu peço aqui ao Poder Executivo, a Janete, ao Prefeito, ao Pablonelli, que a gente possa, de forma urgente, voltar com a castração, pôr o castramóvel para funcionar, voltar com as feiras de adoção, porque está todo mundo de saco cheio. Esse movimento aqui, vocês têm o meu apoio. Vocês podem ter certeza disso. Obrigado, Sr. Presidente. Essas minhas palavras na tarde de hoje.